Classificados chegando para você com muita oferta essa semana, como você sabe, muita opção no estoque, tem para escolher, então fica ligadinho, anota aí qual vai ser o seu futuro seminovo, está aqui na Classificados, né Renan? É isso aí, para você que está querendo um carro econômico, um Fox Trend 1.0 Flex, ano 2010, olha que carro maravilhoso, com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, por R$ 24,490 ou então entrada de parcelinhas de R$ 499. É parcelinha mesmo, vem negociar, tem mais oferta? Tem, tem uma ideia, a de Venture Flex é 1.8, hein gente? Linda ideia. Ano 2009, eu vejo que carro completíssimo também, com rodas, som IP3, milhas, R$ 28,990 ou então entradas e parcelas de R$ 599, é só ligar 3243-6665, o pessoal vai te informar a entrada certinho desse carro. E falar que viu aqui no programa, né Renan? Tem que falar que viu no programa, senão é mais caro. É isso aí, vamos lá que tem mais oferta. Vamos lá, olha que sedã maravilhoso, está um Sonic Sedan LTZ automático, top de linha, com central multimídia MyLink, esse carro era R$ 52.000, R$ 49,490 para quem viu aqui no Clicar, eu consigo parcelas de R$ 899. Aproveita e anota o endereço. Rua Carolina Florencia, número 410, aqui no Guanabara, o telefone 3243-6665 e nosso site, vocedecarro.com. Aproveita e classifica-vos. Classifica-vos vai mostrar para você agora uma série de SUVs, você gosta de SUV? A gente também, né Renan? E é de qualidade o que a Renan vai mostrar a partir de agora e preço bom, porque afinal de contas é Clicar Semi Novos. Com certeza. Então vamos lá? Para você que está querendo uma SUV, nós temos várias opções, mas eu separei só as melhores para você, tá? Vamos lá. Vamos começar com uma caminhonete, uma S10 Executiva e cabine dupla, ela é flex ano 2011, também completíssima, mas essa já é com um airbag dupla, ABS, rodas e som, hein? R$ 52 mil, era R$ 50,990 para você do Clicar Semi Novos. Maravilha, super descontão na hora para você que está vendo o programa, hein? Vamos lá que tem mais. SUV automática, olha que maravilha, essa 3008 Alure, ela é motor turbo, tá? Original, 2011, completíssima também com ar digital, couro, rodas, um carro impecável. R$ 50,990 eu consigo um preço melhor para você. É só ligar para nós, 3243-6665. Chora aqui com o Renan, fala aqui no programa que tem desconto. Dá negócio. Vamos lá. Agora vamos para uma Mitsubishi SX automática também, 2011, completona, com airbag dupla, ABS, que carro maravilhoso, olha só, com som MP3 também, R$ 61,990. Que carrão, hein, Renan? Ó, pensou no final de semana com um carro desse? Muito chique, vamos lá anotar o endereço então? Rua Carolina Florença, número 410, aqui no Guanabara, telefone 3243-6665. E o nosso site, vocedecarro.com. Aproveita a oferta Classificavos. Esse estoque que você está vendo aí é da Classificavos em Campinas. E você aí de casa já ouviu falar muitas vezes de consignação, mas não sabe às vezes como funciona também. Renan está aqui e vai falar por que você tem vantagem na hora de fazer esse negócio aqui na Classificavos. É isso aí mesmo, o que você está vendo é o nosso estoque. São clientes que confiam na Classificavos e deixam seu carro para vender aqui. Legal. Porque nós avaliamos o carro com preço justo, anunciamos na internet, cuidamos de toda a documentação, ou seja, você não tem dor de cabeça nenhuma com o carro. Você confia o carro a nós, nós avaliamos, higienizamos o carro, colocamos à venda, anunciamos em vários portais na internet, aqui na TV, em rádios, ou seja, seu carro é muito bem procurado. E além disso, apareceu troca, financiamento, a gente absorve, nós fazemos esse negócio. E você, que está anunciando o seu carro, que trouxe o seu carro aqui para nós, vai receber à vista o valor combinado. Quer dizer, é um negócio completo, do começo ao fim, o cliente fica tranquilo. Exatamente, é uma consultoria do começo ao fim. Completa. Então, vamos passar o endereço? Rua Carolina Florença, número 410, aqui no Guanabara, fica bem próximo da Lagoa Taquarau. Telefone 32436665 é o nosso site, vocêdicarro.com. Lá você tem mais detalhes da consignação ou intermediação para você que não pode deixar o carro na loja, tá? Então aproveita, Classificavos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho